Nesse vídeo aqui, a gente vai continuar o nosso projeto maravilhoso do Orkut da aula anterior. Da aula não, né? Vamos chamar isso aqui de um papo entre amigos tecnológicos. Prepara seu café aí, porque hoje a gente vai aprender um pouco mais de técnicas de CSS enquanto a gente redesenha o layout do Orkut. Hoje você vai aprender técnica de refaturação. Felipe, nunca ouvi falar, nem sei o que é refaturação. Eu já ouvi falar e parece grego, parece feitiço do Harry Potter, né? Mas hoje você vai aprender o que é refaturação. A gente vai aprender um pouco mais sobre como organizar o seu CSS. A gente vai aprender muito mais ali também sobre como colocar ícones no seu CSS. Se você sempre quis colocar ícones no seu CSS, neste momento a gente vai aprender como trabalhar para fixar um menu ali em cima, como é que a gente começa a criar aquela base, com aquele menu, com aqueles três skins que é o Hamburger Menu. e muitas outras coisas. Então, vem comigo nessa incrível jornada, porque o vídeo do Gary Starder hoje está especial. Bem-vindo a mais um Gary Starder, o quadro onde você aprende a dar os seus primeiros passos no mundo da lambada. Coloca aí, editor, o vídeo da lambada que a gente aprendeu a dançar no último vídeo. Não, brincadeira. Esse é o quadro onde você aprende a dar os seus primeiros passos no mundo incrível da programação. Eu sou o Felipe Aguiar e eu vou ser o seu guia nesse projeto lindo e maravilhoso, onde nós estamos aprendendo técnicas de CSS, enquanto recriamos o Orkut. Nada melhor para aprender alguma coisa do que venda na prática, para que serve aquilo ali. E ainda mais porque você vai sair no final, no decorrer desses vídeos aqui, com um clone do Orkut, para você conseguir complementar o seu portfólio. Não deixe de postar nas redes sociais, afinal isso acaba gerando engajamento e marketing pessoal para você também. E, mais importante de tudo, você vai levar conhecimento de pequenas técnicas, pequenos ajustes e pequenas coisas que vão agregar em vários outros projetos. Mais importante é que eu quero que você saia daqui não como um replicador, replicadora de código, mas sim como uma pessoa melhor, que tem mais ferramentas ali na sua caixinha de ferramentas na hora de desenvolver o seu layout. E vamos seguir, vamos direto para o código já. Então, vamos lá, vamos continuar codando aqui. Então, na nossa última, no nosso último Get Started, a gente começou a codificar a tela de login. E uma coisa que muitas pessoas me comentaram lá no LinkedIn, falaram, poxa, Felipe, esse não tem conta, está muito grudado no nosso amigo aqui da tela de login. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é um pequeno ajuste aqui no Fields Created. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, nós vamos com o CTRL setinha, né? Então, quando eu clico com o seguro botão de CTRL e clico com o mouse, eu vou direto para o CSS já criado desse carinha. Lembrando, é para o CSS já criado. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um margin, top, e aí vamos colocar aqui 20 pixels, para a gente conseguir dar uma afastada nesse carinha aqui. A gente ainda foi pouco, fez pouca diferença aqui. Vamos deixar um valor maior aqui. Putz, olha que 200 aqui, a gente joga ele lá para o fundo. Com 100, a gente já joga ele ali mais para o meio. Eu vou deixar 150, para deixar esse valor aqui mais tangibilizado aqui no centro. E vou aumentar a fonte um pouco dele aqui. Vamos fazer o teste. Olha só, 30, 40 fica muito grande aqui. Com 30, ele já fica bem mais legal. E outra coisa, na hora que eu esticar esse carinha aqui, ele já fica com uma aparência mais agradável. Certo? Com esse ajuste feito aqui, vamos para a nossa tarefa de hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar outra página de HTML. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha página aqui de perfil ou profile.html. Dentro da minha página profile.html aqui, eu vou dar um HTML 2.5. Vou dar um tab para puxar todo aquele modelo padrão. Atuação mecanismo de defesa natural do organismo. Do emit. Então, isso aqui permite a gente criar esse conteúdo aqui. Então, com isso aqui, a gente vai ter uma segunda tela parecida com a nossa primeira. E quando a gente fala por parecida, a gente entende que muitas coisas a gente vai acabar reutilizando dentro do nosso CSS. Então, por exemplo, a nossa página de perfil, ele também vai ter esse fundo rosa. Ele também vai ter aqui, né, esse tom de rosa que tem nas nossas escritas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um processo de refaturação. Aí você me pergunta, Felipe, o que é refaturação? Qual que é o conceito de refaturação, né, ou de refactor, como a gente fala em inglês? Então, toda vez que a gente fala de refaturação, olha que interessante. Refaturação é o processo de alterar um software de maneira que não mude o seu comportamento externo e melhore a sua estrutura interna. Ou seja, ele não muda o comportamento de como as coisas funcionam. Tudo que funcionava tem que funcionar da mesma maneira, mas você melhora a estrutura, né, a organização daquele código. E é justamente essa técnica de refaturação que a gente vai aplicar agora. Eu recomendo muito esse livrinho aqui da Capa Preta. Excelente livro de refaturação. Inclusive, se você quer conteúdo de refaturação na Dio, deixa nos comentários aí que a gente pode fazer outro conteúdo específico para isso. Mas agora, vamos refaturar um pouco o nosso código. Então, vamos lá. Muitas das coisas que a gente tem aqui vão ser reutilizadas, né? Então, como é que a gente vai organizar o nosso CSS? Se a gente tem a tela de login e de profile, eu gosto, geralmente, lembrando, isso aqui não é um padrão de inversão nem nada, mas eu gosto de criar aqui como se fossem componentes do React. E não se preocupe, se você está aprendendo HTML e CSS, se está um pezinho mais perto do React. Então, o que eu faço? Eu crio uma pastinha com o nome daquela tela, vou jogar as duas aqui dentro, né? Então, o nosso login. E o nosso login responsivo. Felipe, destruiu, acabou com o meu layout. O que eu faço? Por quê? Porque o nosso layout padrão aqui precisa importar, mudar o caminho das importações. Então, ele não está encontrando o nosso login CSS. Por quê? Porque está dentro de outra pasta agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o mesmo caminho. Login, que vai estar aqui o nosso login CSS, né? E a gente vai colocar nessa mesma estrutura aqui. E aí, ele volta a funcionar. Por quê? Porque agora ele está dentro de styles, dentro de login. E aí, ele tem o login e o login responsivo CSS. Maravilha! Temos os nossos CSS importados. O que a gente vai fazer agora para refaturar? A gente vai pegar as coisas incomuns que vão ter aqui nas duas páginas e a gente vai concentrar em um CSS separado. Então, a gente vai ter uma pastinha para o nosso profile. E dentro do nosso profile, a gente vai ter dois CSS aqui também. Eu vou ter aqui o meu profile CSS, que é o CSS normal do profile. E a gente vai ter aqui o profile-responsive.css. E fora dessas pastas aqui, a gente vai criar aqui o global.css. Que é o CSS que vai se repetir para todas as páginas. Então, o conteúdo das páginas eu estou deixando em pastas. Vou só aumentar aqui o tamanho da tela. O conteúdo das pastas aqui, para cada página, eu estou deixando o seu CSS e o seu CSS responsivo. E tudo que vai em todas as páginas, que tem o efeito de global, né? Que ele aplique em mais de uma página. Estou deixando aqui do lado de fora o global e o reset.css. Maravilha! Então, quais são as coisas que vão se repetir em todas as páginas, né? Então, por exemplo, esse fundo rosa. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de pegar aqui do meu login, a nossa primeira aqui, a nossa primeira parte, e jogar isso daqui também lá no profile e ter que se repetir, o que eu vou fazer? Eu vou recortar ele daqui. Afinal, ele vai ser um comportamento em comum para todos. Vou jogar aqui no global, certo? Beleza! Felipe, ele não aplicou. Por que ele não aplicou automático? Porque a nossa página aqui de index, que é a nossa página de login, ele não tem importado aqui, não tem linkado aqui o global. Vou linkar a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, vou dar um styles. Dentro da minha pasta styles aqui, eu vou chamar o global e ele aplicou. Ou seja, o comportamento externo aqui da aplicação está do mesmo jeito como estava antes. Mas a estrutura interna está mais organizada. Por quê? Porque a gente pegou um comportamento padrão e jogou aqui dentro. Agora a gente consegue reaproveitar isso em outras páginas. E melhor, ele fica manutenível, como a gente disse. Porque se você precisar alterar esse fundo rosa aqui para todas as páginas, você só precisa alterar em um lugar. Se você tivesse aplicado esse background color em cada página de CSS específica, você teria que sair alterando todas para fazer uma alteração. Vamos lá. Vamos voltar aí no nosso conteúdo aqui do Orkutão. Outra coisa que é relevante é essa fonte aqui. Essa fonte rosa. Então, quando a gente vai aqui no nosso amigo Orkut aqui, por exemplo, da palavra de cima, ele está rosa. E isso é uma palavra-chave que a gente pode repetir esse tom em outros lugares. Então, vamos refaturar isso também aqui. Então, quando eu dou um CTRL F nesse pink fonte aqui, eu vejo que eu tenho ele em dois lugares. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa é que eu vou deixar o nome mais claro. Deixar o nome mais semântico. Então, em vez de pink fonte, eu vou vir aqui no meu CTRL F, onde eu chamo a minha ferramenta de substituído. Vou marcar essa opção para encontrar palavras inteiras. Vou utilizar aqui, clicar na minha setinha. E tudo que for pink fonte aqui no meu documento, eu vou trocar por Orkut traço fonte traço color. Quando eu fizer isso aqui, eu aperto no meu replace all. Então, ele renomeou em todos os lugares. E eu esqueci o o aqui. Mas isso aí, a gente faz de novo aqui. Então, procuro todos os Orkut font color sem o. E vou dar um replace aqui com o. E dar um replace all aqui. Ah, maravilha! Então, eu vou salvar esse documento. Ele vai parar de funcionar tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque aqui, quando a gente vai no nosso CSS, que é o nosso CSS de login, nós vemos ele aqui, o nosso amigo aqui, com o nome antigo. Então, se eu atualizar ele, olha só, ele voltou a jogar o tom de rosa aqui nos devidos lugares. Isso é uma refaturação. Além disso, eu vou recortar esse elemento daqui. Vou salvar e vou jogar no meu globo. Afinal, eu posso aproveitar isso em outras páginas. Quando eu salvo, o mesmo efeito externo com mudanças na estrutura interna. Maravilha! O que mais a gente pode fazer? Esse tom aqui de botão rosa, a gente pode padronizar ele também. Então, a gente poderia ter uma classe aqui, por exemplo, no nosso arquivo de global, chamado orkut.background ou button-vg e trazer o nosso background-color. Que está onde? Se eu vier aqui no meu login CSS, cadê o nosso amigo? Ele está aqui, ó. Background-color. Está vendo? Vou copiar esse cara aqui. Vou colar. E o que eu vou fazer? No nosso button-login, eu vou tirar essa propriedade daqui. Ele não vai ter mais essa propriedade. Inclusive, esse ponto dele ser um ponteiro, também vou tirar daqui. Vou deixar onde? Vou deixar no meu globo. Onde que eu vou adicionar? Porque ele saiu aqui, né? A nossa formatação. Eu vou vir aqui no nosso HTML, no nosso login. E no nosso login, lá no botão, a gente vai ver que ele já tem um ID, que é o btn-login. Então, eu vou adicionar uma classe. Afinal, um ID é algo específico e uma classe é alguma coisa que a gente pode reutilizar. Então, eu vou adicionar aqui a nossa porcult-button-bg. E, olha só, o comportamento de carroza e ter com a setinha aqui, a gente está com ele padronizado. Eu posso aplicar em qualquer outro botão que eu for aplicar e criar depois. Vamos lá. Agora que a gente já tem o nosso global trabalhado, vamos fazer o seguinte. Vamos linkar os nossos dois CSS padrões. Então, dentro da nossa pasta styles, a gente vai importar o reset. E aqui embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa importando o global. Então, quando eu fizer isso aqui, importar o global, e eu executar essa página aqui com o live server, eu já vou ter o comportamento padrão de fundo do nosso CSS global, que é o nosso comportamento padrão. Vamos fazer agora o escopo da nossa página. Então, dentro da nossa página, a gente vai ter duas coisas. E o principal dela aqui vai ser criar o nosso menu e a gente vai criar o nosso container, que vai ficar todo o conteúdo principal. Certo? Aqui a gente vai utilizar tags semânticas. O que são tags semânticas no HTML? Então, vamos abrir aqui semantic tags HTML só para a gente conferir um pouco mais. Então, são tags que elas não têm uma diferenciação para o código. Na prática, o código vai identificar todas essas tags aqui como divs. Para ele, internamente, é uma div, mas para nós que estamos lendo, ele tem um significado visual. E tem algumas tags semânticas que por trás dos panos são divs, que a gente mais utiliza. Então, ela é a header, que a gente utiliza muito para cabeçalhos, a nave para navegação, divs que têm elementos de navegação, section ali para a sessão, articles para divs que a gente vai ter conteúdos de texto ali, aside para conteúdos que a gente vai jogar nenhuma lateral específica, e footer. Todas essas tags aqui, elas são tags semânticas, ou seja, o código interpreta elas como div, para ele não ter a menor diferença declarar isso como div ou não. Mas, semanticamente, para quem está lendo, fica mais fácil de associar o que é o que, e a gente vai trabalhar com as tags semânticas aqui. Então, a gente vai começar aqui fazendo o seguinte, a gente vai deixar aqui a nossa tag header, e cuidado para não confundir com head, que é a outra tag, que é a nossa tag semântica. E dentro da nossa tag semântica header, a gente vai ter aqui um nave, que vai ser para a nossa área de navegação. E essa área aqui, a gente vai chamar ela aqui, vamos dar uma classe aqui para ela, de menu. Abaixo do nosso header, abaixo do nosso cabeçalho, nós vamos ter um main, que vai ser ali, a nossa área principal ali, que vai estar escopando o nosso projeto. E esse carinha aqui, a gente vai chamar de container. Certo? Então, a gente vai ter aqui uma caixinha para o nosso menu, e uma outra caixinha que vai ter o nosso container aqui, lembrando que na prática, se eu não inspecionar elemento aqui, quando eu visito o nosso corpo, do nosso HTML, ele ainda vai entender esses caras aqui, e mostrar como, com as tags semânticas, mas internamente, ele vai tratar tudo isso aqui como se fosse divs. Então, tags semânticas são mais para as boas práticas, para facilitar a leitura do código. Aqui dentro, eu vou jogar duas seções aqui, tá? Então, vamos jogar aqui uma seção aqui, que vai ser a nossa seção, que vai ficar ali no centro. Então, a gente vai ter o centro, uma parte do lado ali, para os detalhes da fotinha, e do outro perfil, e dois quadradinhos, que são contadores que ficam do outro lado ali, para ser contadores de comunidades e amigos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma seção, que vai ser aqui o nosso, nossa área principal. Então, eu vou chamar ele aqui de, vamos chamar ele aqui de, Desk Description, que vai ter uma descrição. Vou jogar uma, uma outra cara, para o nosso lado esquerdo, vai ser um detalhe que vai ficar a parte, vamos chamar um Aside aqui, por exemplo aqui, que eu vou dar uma classe para ele aqui, que vai se chamar, About, About, que é o nosso, About não, vamos chamar aqui de, 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 foto, que é a nossa área, que vai ficar a fotinha, do nosso, do nosso amigo aqui no Orkut, do nosso, nosso próprio perfil. E aí do lado, eu vou criar um outro Aside, aqui dentro, no qual, esse Aside, eu vou dar uma classe para ele, chamado Coutures, ou Couter, e dentro desse Couter aqui, eu vou ter, outros dois Coutures, que vão ser os dois quadradinhos, e vão ficar do nosso lado, direito, que vai ser, o nosso, vamos chamar aqui, de duas Divs aqui, vamos chamar essa primeira Div, de Friends, vamos colocar Couter, Underline, Underline, Friends, só para a gente entender, que é filho desse cara, certo, e a outra, a gente vai chamar de Div, vamos dar um Couter, Underline, Underline, Communities, Communities, olha só, deixar no singular, aqui, então, o que eu tenho, eu tenho uma área para foto, tem uma área para descrição, e uma área para os nossos, computadores, fora a parte do menu, o que eu vou fazer, agora a gente vai começar, a dar um formato, para isso aqui, então, eu vou linkar, os dois CSS, do meu profile, então, eles não estão linkados, onde que eles estão, eles estão dentro de styles, dentro da minha pasta profile, e aí eu tenho que apontar, tanto o normal, quanto aqui, o nosso responsível, certo, que vai ficar, nossas propriedades específicas, da responsividade, vamos começar, a dar uma carinha agora, para o nosso, nossa telinha, do Orkut, vamos começar, pelo menu, que está aqui dentro, do nosso header, com a classe, menu, vamos lá, então, vamos criar, esse cara aqui, o que eu vou fazer, eu vou vir dentro do profile, vou vir dentro do profile, CSS, por enquanto, então, vamos lá, e a primeira coisa, que eu vou fazer, é acessar, o nosso elemento, que está dentro de header, que é a nossa, nossa tag, e ele vai ter, uma classe chamada, menu, então, quando eu faço isso, o que eu vou fazer, eu vou dar um border, para conseguir visualizar ele aqui, um px solid blue, só para a gente conseguir visualizar, a gente vê que tem, uma linha azul de leve, timidamente, ali no cantinho, e eu vou dar, uma altura para ele, aqui, de 100 pixels, certo, por que ele está grudado, na borda, ele vem exatamente perfeito, porque ele está aplicando, o reset CSS, lembra, o reset, ele tira, todas as margens, padrões, do navegador, mas, maravilha, vamos continuar aqui, dentro do nosso profile, outra coisa, que eu quero fazer, com ele aqui, dentro do nosso menu, é aplicar aquele tom, igual dos botões, aquela mesma corzinha, que a gente tem, dentro dos botões, o que eu posso fazer, eu posso vir aqui, dentro do nosso profile, CSS, e dentro da nossa div, aqui, header, dar um espaço, e adicionar, uma segunda classe, dentro, do nosso header, header, que é, a nossa classe, que está dentro, do global, aqui, né, que é esse carinha, Orkut, Button, Background, vamos aplicar ele, aqui também, para ver, o efeito, então, quando eu faço isso, aqui, olha só, ele está aplicando, em cascata, né, o menu, e o Orkut, ButtonBG, então, ele está aplicando, essas duas classes, aqui dentro, então, os dois comportamentos, vão, aparecer, aqui dentro, desse nosso amigo, eu vou deixar, ele aqui, por enquanto, outra coisa, que você vai perceber, conforme, a gente for desenvolvendo, é que, geralmente, o menu do site, ele fica ali, fixo, né, no topo, ele não fica se mexendo, a gente quer, que ele fique sempre, naquela mesma posição, e para isso, a gente tem, uma propriedade, chamada Position, e a gente tem, aqui, essa opção, chamada Fixed, justamente, para poder fixar ele, e onde, que a gente vai fixar, a gente vai fixar, ele no topo, a gente vai colocar, zero, aqui, e, a gente vai deixar, na esquerda aqui, zero, também, por quê? Porque a gente quer fixar, esse cara, aqui em cima, outra coisa, que eu vou fazer, é dar uma largura, para ele, de 100%, quando eu faço isso, e salvo, pode reparar, que esse cara, já ficou, aqui em cima, porém, ele ficou, com essa mãozinha, aqui, do nosso, ele herdou, por padrão, do nosso, Orkut, Button, Background, eu não gostaria, que ele herdasse, essa opção, eu poderia, criar outra classe, ou, o que eu posso fazer, eu posso vir aqui, e dar um cursor, e ao invés, de ponteiro, eu poderia, colocar, qualquer, outra coisa, como por exemplo, Non, quando eu faço, esse salvo, o que ele faz, ele substitui, o ponteiro, por nada, ou, posso colocar, aqui, Pointer, vou colocar, Pointer, aqui, e ele volta, aqui, para essa opção, o que ele está, fazendo, ele está, sobre escrevendo, o comportamento, daquela, outra classe, que está, vindo ali, depois, então, eu posso colocar, meu ponteiro, da maneira, que eu quiser, e aqui, se eu não quiser, que mais ninguém, sobreponha, esse efeito, que eu estou, colocando aqui, então, imagina que você tem, três classes ali, e uma está, trabalhando, em cima da outra, ali, o que você pode fazer, você pode vir aqui, e marcar, do lado, dessa opção aqui, Important, o que isso aqui faz, ele diz, que essa aparência, aqui desse elemento, não vai ser, sobreposta, por nenhuma, outra, opção, que for, reformatada, então, se a gente pesquisar, aqui, CSS, Important, ele é justamente, uma marcação, você vai ver isso, muito em bibliotecas, tipo, o, 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 o nosso, mais conhecido, é o Bootstrap, você vai ver, que ele utiliza muito, desse Important, aqui também, que é justamente isso, então, toda vez que, alguma, algum parâmetro, tiver com essa, essa marcação Important, o que ele está falando, não importa, quantas outras marcações, você, adicione nessa propriedade, essa que está escrito, Important, é a que vai prevalecer, e, obviamente, que se você marcar, mais de uma Important, a última, acaba sobrepondo, né, mas isso aqui, vai impedir, que qualquer outra formatação, aplique, dentro, desse elemento aqui, mas, maravilha, isso aqui, era o que a gente queria, mesmo, então, a gente tem um menu, fixado aqui, por enquanto, a gente não vai colocar, nenhuma imagem, nenhum logo, vamos continuar construindo o escopo, né, a visão macro ali, da nossa página, então, se eu tiro, o nosso border aqui, você consegue ver, que ele já tem, uma corzinha tímida ali, de leve ali, com o menu superior, do mesmo padrão, do Orkut, eu vou só dar uma diminuída, nele aqui, vamos colocar aqui, 80 pixels, maravilha, então, a gente já tem ali, uma área, que vai servir, para o nosso menu de navegação, vamos formatar agora, as áreas em comum, do nosso container aqui, então, a gente vai ter um container, vou até colocar uma classe aqui, do nosso container, e aí, se você já pegou, aquela dica marota, eu sempre gosto de colocar uma borda, quando eu estou programando, para conseguir visualizar, onde que aquilo está, né, e aí, o nosso container, eu vou colocar uma largura, para ele aqui, de 80%, eu não quero que ele ocupe 100% da tela, do nosso container, e, eu quero também, que o nosso container, tem uma altura, vamos deixar uma altura aqui, para ele, por enquanto, aqui, de 100% aqui, da nossa, V, né, da nossa, viewport, de altura, então, você pode ver que ele tem, aqui, um trechinho, vamos trabalhar com 100%, depois a gente coloca, um pad nele, a gente vai ajustando, mas ele está aqui, então, se eu aumentar o tamanho da borda, aqui, você vai conseguir visualizar, mas ele está aqui, primeira coisa, ele está, grudado ali em cima, por quê? Porque esse cara está fixo, e esse cara de cima aqui, está sobrepondo ele, então, eu poderia vir aqui, e adicionar uma margem, margem top, por exemplo, de 10 pixels, ou, mais do que isso aqui, poderia colocar, 100 pixels, certo? para ele desgrudar, para ele desgrudar, do nosso menu, que está lá em cima, ele criar um espacinho, de leve do nosso menu, não gostaria que ele ficasse grudado, e pode ver, que a gente escrola, a nossa página para baixo, e o nosso menu, se mantém fixo, ali em cima, exatamente, como a gente quer, então, tem o espaço do nosso menu, e tem o espaço aqui, maior, para que o nosso elemento, não fique sobreposto, beleza, maravilha, o que eu vou fazer, vou pegar as minhas áreas em comum, então, vou pegar a área aqui, da foto, do nosso elemento, vou colocar vírgula, porque eu quero trabalhar, com mais de uma região, vou pegar a área da descrição, colocando ponto também, afinal, uma classe, vírgula, vou pegar aqui, nossas áreas específicas, de counter, aqui também, então, vou pegar o nosso, counter friend, vou pegar aqui, o nosso, amigo, counter community, então, quando eu fizer isso aqui, eu estou trabalhando, com essas quatro áreas, de uma única vez, então, o que eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu poderia colocar, que a largura, por padrão, desses elementos aqui, é 100%, e que eles vão ter, um background color, aqui dentro, de write, então, vou deixar o nosso, background aqui, opa, peraí, temos um f a mais, aqui, então, vou deixar ele, com essa tonalidade, e dar uma altura, para esses quatro elementos aqui, de 300 pixels, por exemplo, então, eu já tenho, nossos quatro elementos aqui, ele parece que tem, uma caixa só, por quê? se eu colocar, uma borda aqui agora, eu gosto sempre, de colocar uma borda, aqui no começo, para a gente visualizar, aonde está, as nossas divs, felipe, não estou conseguindo ver, o que está acontecendo na tela, recomendo você colocar, uma borda, para você conseguir visualizar, então, olha só, coloquei uma borda verde, e as quatro caixas, já, estão, aqui dentro, certo? e dentro do nosso, container aqui, por hora, então, se eu esticar, a nossa página aqui, ele só vai, esticar, né, os nossos elementos, e eu gostaria, que dentro dessa caixa, que a gente está trabalhando, aqui no container, onde tem a área da foto, descrição, e o counter, ele fosse um display flex, vamos trabalhar aqui, com display flex, para a gente facilitar, na nossa vida, por padrão, ele vai tentar jogar, todo mundo aqui, em linha, e não é exatamente, o que a gente quer, a gente quer jogar, esses caras aqui, um embaixo do outro, então, vou colocar aqui, flex direction, column, certo? certo? Então, isso aqui, vai me garantir, que o meu container, tenha essa aparência, e aqui dentro, o que a gente vai, começar a trabalhar? A gente vai começar, a trabalhar as áreas, individuais, então, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, cada área isolada, agora, como por exemplo, foto, e eu vou determinar, um tamanho específico, para ele aqui, vou determinar, um height específico, e eu vou deixar aqui, por exemplo, 500 pixels, certo? E, para o description, a gente vai colocar, um outro tamanho aqui, específico, para esse carinha aqui, né? Então, o que acontece com ele? Todos eles, tem um tamanho, pré-definido, de 300 pixels, mas, logo na sequência, a gente aplica, a regra específica, desse carinha aqui, então, se eu colocar, aqui, um height de, 400 pixels, por exemplo, você vai ver, que ele já é alterado, se esse cara, do foto, estivesse, antes dessa definição, aqui, o que que acontecer? ele não ia manter 500, ele ia manter 300, por quê? Porque, na hora que o CSS é aplicado, ele segue a ordem, tá? Então, o que que ele fez? Ele jogou 500, e depois, ele está sendo alterado, aqui de novo, por esse outro elemento, aqui, certo? Então, isso faz com que ele tenha, um tamanho de 300, a menos que, eu mantenha, um important do lado, e aí, ele vai respeitar, esse elemento, ou, eu posso vir aqui, e deixar ele, para ser aplicado, depois, das regras gerais, é o que eu vou fazer, aqui, no caso, aqui, então, a ordem do CSS, importa, sim, e se você não quer, que o seu elemento, seja sobreposto, lembra sempre, dessa regrinha, do important, certo? Mas, vamos lá, a gente vai ter, essa área maior, para o nosso, elemento de foto, e tudo mais, aqui no meio, a gente vai deixar, a nossa área de descrição, levemente aqui, e, vamos pegar, os nossos counters, marotos aqui, e vamos dar, uma altura, para eles aqui, de, 600 pixels, afinal, a gente vai colocar, algumas caixinhas, você fala, poxa Felipe, mas ficou esmagado, uma caixa aqui, na outra, mesmo a gente definindo, o tamanho, por quê? Porque o nosso container, ele está definido, para ter o tamanho, aqui, de 100% da altura, da view height, ou seja, ele está, respeitando o tamanho, da caixa, se eu remover, o tamanho, que a gente definiu, para o container, e salvar, o tamanho dele, vai ser de acordo, com as caixas, que a gente vai colocando, aqui dentro, então as caixas, passam, a definir, o tamanho, do pai, certo? Por quê? Porque o elemento pai, não tem uma altura, definida, então, eu arranquei, o height, do container, para a gente conseguir, trabalhar melhor, aqui dentro, e eu vou adicionar, um padding, para adicionar, um espaçamento, aqui dentro, do nosso elemento, então, em cima e embaixo, eu vou deixar, zero, e dos lados, aqui, a gente vai colocar, 10 pixels, aqui, vamos colocar, um número maior, aqui, vamos colocar 15 pixels, só para a gente, dar uma afastada, melhor, então, se eu tirar, as bordas, aqui agora, você pode ver, que ele começa, a tomar, essa carinha, aqui, de que ele tem, quatro macro, regiões, aqui dentro, e aí, a gente vai começar, a trabalhar, mais específico, aqui, dentro dessas regiões, vamos começar, agora, a trabalhar, aqui, na nossa região, principal, mas antes, eu queria fazer, pequenos ajustes, aqui, para a gente melhorar, um pouquinho mais, a visualização, desses elementos, aqui, a primeira coisa, que eu gostaria, de arrumar, aqui, é arrumar o espaçamento, entre as caixas, queria, não queria deixar, elas tão grudadas, só que, eu não quero colocar, esse espaçamento, em todas, aqui em cima, está certo, já, eu quero, colocar um espaçamento, só entre as outras caixas, se eu colocar, um margem top, aqui, na minha parte, do container, se eu colocar aqui, 100 pixels, eu estou subscrevendo, esse aqui, então, não é isso, eu quero colocar, entre, esses elementos, aqui, então, se eu vier aqui, colocar, por exemplo, margem top, e colocar, por exemplo, 100 pixels, o que ele vai fazer? ele vai adicionar, em todos os elementos, porém, ele vai espaçar mais, aqui, ele vai adicionar, esse margem top, também, nesse elemento aqui, que é a nossa div, aqui, de foto, e, a gente não quer isso, e talvez, a coisa mais óbvia, que você pensa, no momento, ah, Felipe, então, copia, isso aqui, só que, não leva o foto, deixa sem o foto, e aplica, essa regra aqui, para todos os outros, e aí, você vai ter, esse mesmo efeito, que você quer, você vai aplicar, o margem top, para todos, menos o foto, e, não está errado, é um pensamento legal, isso aqui, mas tem uma maneira, mais inteligente, da gente fazer isso aqui, e, até, mais semântica, que é, a gente quer pegar, todos os elementos, do nosso container, menos o primeiro, então, a gente consegue, adicionar, inteligência, no nosso CSS, de que maneira, a gente consegue, fazer isso, então, eu poderia, colocar aqui, na minha classe container, e eu poderia dizer, que na minha classe container, eu quero trabalhar, com apenas, o que não é, notch, certo, dois pontos, de novo, aqui, first child, o primeiro filho, aqui, então, para todo mundo, que não for o primeiro filho, eu quero adicionar, 10 pixels, no margem top, e olha que legal, se eu aumentar, o tamanho disso aqui, o que ele faz, ele está aplicando, essa regra, para todas as divs, aqui dentro, e lembrando, que o aside, também, é considerado, uma div, menos, para o primeiro, porque foi exatamente, a regra, que a gente colocou, então, se eu colocar, 15 pixels, aqui, olha só, ele aplicou a regra, para todo mundo, menos, para o primeiro elemento, então, você consegue, adicionar, inteligência, no seu CSS, sim, e, tem várias, regrinhas, aqui, né, então, na responsividade, você tem uma regrinha, onde você pode aplicar, CSS, de acordo, com algumas condições, você consegue criar, aqui, essas condições, específicas, então, você vê, que isso aqui, já vai dando, uma carinha, diferente, para os nossos elementos, aqui, inclusive, vou até deixar, isso aqui, em cinza, só para a gente, visualizar, com um aspecto, mais, parecido, do Orkut, aqui, a gente, já tem, as nossas, quatro, macro, regiões, estabelecidas, aqui dentro, vamos jogar, um border, também, dentro, dos nossos elementos, aqui, vamos jogar, um border, radius, aqui, então, vou colocar, aqui, um border, radius, e vou colocar, aqui, em, 10 pixels, então, ele vai ficar, com essa borda, levemente, arredondada, porém, no nosso elemento, de foto, eu vou colocar, uma borda, extra, então, vou colocar, aqui, um border, radius, border, radius, opa, border, radius, só que, na parte, quando eu for, colocar aqui, vou colocar, um border, radius, só que, no top, eu quero colocar, ele só, nessa pontinha, aqui, da direita, como é, que eu faço isso, dentro, do meu border, aqui, eu tenho, top, que é parte superior, right, radius, que é para pegar, a parte superior, direita, e aqui, eu vou colocar, 30 pixels, então, quando eu faço isso, aqui, no caso, eu peguei, bottom, então, aqui, eu tenho que pegar, top, quando eu faço isso, você pode ver, que eu aplico, uma regra, específica, para um canto, então, vamos colocar, um número maior, só para a gente dar, um efeito aqui, e olha só, nessa parte inicial, aqui, a gente tem uma borda, diferente aqui, e a gente já começa, a dar uma carinha, aqui, para os nossos elementos, e vamos trabalhar, agora, na específica, na área, de foto, aqui dentro, e aqui, vai um detalhe, porque muitas pessoas, falam para mim, poxa, estou fazendo igualzinho, mas está diferente, além do tamanho da tela, está estranho, no meu, a mesma configuração, e sim, o tamanho da tela, influencia, mas tem um outro detalhe, que eu acabei de perceber, aqui no meu, que é o zoom, o meu navegador, aqui, ele está iniciando, com 50% de zoom, quando eu clico em 100, em redefinir, ele volta por 100%, isso aqui, influencia, no nosso código, então, se eu voltar, por exemplo, na nossa tela, lá de index, você vai ver, que aquela formatação, que a gente fez, está absurda, por quê? Porque eu estava com um percentual, que não era o real, agora, eu estou em 100%, então, sempre verifica, se o layout, que você está fazendo, está ali no 100%, então, por exemplo, para arrumar o do login, aqui, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no nosso create, tirar, ao invés de 200, colocar no margem top 100, e deixar 20, aqui, por exemplo, então, isso aqui volta, para a nossa realidade, e a mesma coisa aqui, então, o meu layout, ele pode ficar distorcido, por quê? Porque eu não estou com 100% da tela, que é o normal, que é o padrão, se você diminuir o zoom, de alguma outra tela, você vai reparar, que o site, geralmente, perde a formatação, porque nem sempre, o CSS está preparado para isso, principalmente, se não foi feito, com percentual, foi feito com pixel, então, tenha certeza, que o seu navegador, está em 100%, na hora que você estiver criando, os seus layouts, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai começar a trabalhar, na nossa parte do profile, exatamente, onde fica ali, os detalhes do avatar, do nosso amigo, então, o que eu vou fazer? dentro do nosso site de foto aqui, eu vou criar pequenas regiões aqui dentro, então, eu vou criar uma região, aqui dentro, onde eu vou chamar de foto, underline, underline, avatar, que é onde vai ter aqui dentro, aqui, o avatar, não, não é esse o avatar, o avatar que a gente vai colocar aqui, é o avatar, vai ser uma foto, a gente vai acabar colocando aqui, uma figura aqui dentro, então, por hora, eu vou criar essa div aqui, então, lembrando, tudo isso eu estou criando dentro do nosso aside aqui, outra coisa que eu vou colocar aqui dentro também, do nosso elemento, vai ser o nome da pessoa, então, eu vou colocar uma div, aqui dentro, onde eu vou chamar de foto, underline, underline, name, por exemplo, e aí a gente vai colocar um H1 aqui dentro, e o nome, a gente vai deixar um nome cravado aqui, vamos chamar de Jill, por enquanto, certo, e, na nossa imagem aqui, eu já até peguei uma fotinha aqui, peguei uma, uma imagem aqui, que eu chamei de avatar, né, e é uma foto do, do Jill, para quem pegou o trocadilho aí, os parabéns, você é muito nerd, então, peguei uma foto aqui do nosso amigo Jill Brando, vou até colocar o nome aqui, Jill Brando, certo, e vou apontar ele aqui no nosso, no nosso caminho aqui do image aqui, eu vou deixar, nossas imagens, vou deixar o nosso avatar, aqui dentro, e obviamente que a imagem não foi preparada para isso, então, o que eu vou fazer, eu vou vir dentro do nosso image aqui, só dar um enter aqui dentro das propriedades, vou jogar aqui um tab, identação de código é tudo, por favor, e aí aqui dentro eu vou adicionar só, duas propriedades aqui, que é a altura, vou deixar 250 pixels aqui, e vou deixar aqui a largura também, 250 pixels, para dar esse efeito de, de quadrado, posso até deixar a largura em 200, de repente aqui, e esse carinha aqui a gente deixou em 300 na altura, para dar uma foto, ficou muito esticado, vamos deixar quadrado mesmo aqui, que ficou melhor, vamos deixar 250 por 250, maravilha, ficou massa aqui, depois a gente adiciona nossos efeitos no CSS, então lembrando, dentro do foto, a gente vai deixar aqui algumas regiões, então a gente tem o foto avatar, que vai ter a nossa fotinha, o foto name, que é onde a gente vai ter aqui o nome, certo? Então, tudo que tiver foto, underline, underline, significa que está dentro dessa div foto, Felipe, toda vez que eu começo a escrever meu CSS, é tanto código que começa a me perder, adota esse padrão aqui, a div pai, e você coloca o nome, e todas as div filhos delas, você coloca o nome, underline, underline, e o nome daquele bloco, assim você começa a se localizar, dentro do seu HTML, a gente pode falar isso em outro vídeo de boas práticas, mas esse aqui é o mínimo de boa prática, que eu estou aderindo nesse vídeo aqui, para a gente não se perder, depois disso, eu quero ter dois botões ali, eu quero ter um botão de ver mensagens, e um botão, por exemplo, de editar dados, vamos dizer assim, então vou criar uma div aqui, que eu vou chamar aqui de foto, e aí vou colocar underline, underline, tools, aqui dentro, certo? E aqui dentro eu vou ter mais outras duas divs, onde eu vou ter um foto, underline, underline, tools, underline, underline, aqui por exemplo, messages, maravilha, e eu vou duplicar esse carinha aqui, tools, e ao invés de message aqui, vamos colocar aqui, edit, no final, de editar, então maravilha, tem caixinha, para todo canto, para todo gosto, mas, vai dar certo aqui, porque quanto mais caixas, mais fácil para a gente trabalhar com ele, isolado aqui, então sempre tem essa ideia, de ter um container, com seus elementos, ali dentro, da mesma maneira, como a gente tem, o container pie, aqui dentro, eu vou só escrever algum texto, para deixar aqui, mensagens, e vamos, vamos declarar aqui, ao invés disso, era scraps, não era mensagens, no Orkut, era scraps, vamos deixar aqui, scraps, e editar perfil, por exemplo aqui, maravilha, vamos começar, a dar uma outra carinha, para isso aqui, no nosso, CSS agora, então vamos trabalhar, na personalização disso aqui, a primeira coisa, que eu vou dizer, é que tudo que tiver, dentro dessa caixa, aqui do foto, eu quero visualizar, para ver como é que ele está, desenhado, ali dentro, eu quero ver, o comportamento das caixinhas, certo, então eu quero ver, as caixinhas, dentro desse foto aqui, de uma maneira mais clara, no meu CSS, enquanto eu estou programando, então o que eu vou fazer, vou vir aqui embaixo de foto, vou adicionar aqui, foto, e aí eu vou colocar, dentro dele, tudo, todas as caixas, todas as caixas, todos os elementos, que tem aqui dentro, eu quero jogar um border, por enquanto, vamos colocar aqui, um px, solid, red, por exemplo, então ele vai me iluminar, todas as caixinhas, aqui dentro, maravilha, vamos começar a trabalhar, com as caixinhas, desses elementos aqui, então quem é o elemento pai, de foto avatar, foto name, e o nosso foto tools, aqui, é o nosso, foto, geral, aqui, certo, então, esse elemento, é o elemento pai, desses outros elementos aqui, então, é nele, que eu vou aplicar, meu display flex, então, vou dizer, que ele é um display flex, aqui dentro, e por padrão, ele sempre tenta jogar, tudo em linha, e a gente vai dizer, que a direção dele, é coluna, certo, e a próxima coisa, que a gente vai fazer, aqui dentro, meus amigos, é dar um justify content, vamos centralizar, esses elementos, dessa maneira aqui, então, a gente vai centralizar, ele também, na horizontal, para isso, a gente vai usar, o ally items, center, e a gente, padronizou, centralizou, os nossos elementos, aqui, maravilha, agora, vamos, dar um desdobramento, ainda maior, dentro dessa telinha, o que eu quero fazer, eu vou pegar aqui, dentro do meu foto avatar, certo, que está dentro do meu foto, dentro do meu foto avatar, eu quero pegar o MMG, dar um border, para ele, um border radius, para não ficar esse quadrado, aqui, estranho, então, vamos, vamos seguir aqui dentro também, então, eu quero, dentro do meu foto, aqui, eu vou pegar aqui, meu foto, vou pegar dentro dele, aqui, o nosso, amigo, que é o foto avatar, está dentro dele, aqui, inclusive, você consegue ver o caminho, aqui, no VS Code, da, da, onde você está acessando, ele dentro da árvore, está vendo, então, dentro da side foto, ele tem uma div foto, e MG, inclusive, eu posso até, jogar, direto, a classe aqui, foto avatar, e é o que eu vou fazer, vou pegar o foto avatar, e dentro da nossa classe, foto avatar, aqui, que sim, poderia ser um ID, afinal, ele não vai se repetir, em outro lugar, mas, estamos utilizando, uma classe aqui, vamos deixar o nosso, foto avatar, aqui, eu quero aplicar, em tudo que for, IMG, dentro do nosso, foto avatar, certo, por quê? porque, é esse carinha aqui, então, eu quero aplicar, para começo de conversa, aqui, um border, radius, aqui dentro, eu vou colocar aqui, de 15 pixels, por exemplo, então, você vai ver, que ele já começou, a desenhar, essa borda, se eu até remover, isso aqui, ó, das nossas, flechinhas vermelhas, ele já adicionou, uma borda, aqui dentro, do nosso amigo, e, eu poderia, inclusive, para deixar, esse conteúdo aqui, um pouco mais, redondo, aqui, poderiam aumentar, esse valor, mas, 15, 15 é o suficiente, eu achei 15 aqui, bem legal, vamos para o nosso, próximo elemento, aqui, então, o título, o nome, da pessoa, aqui, eu gostaria de apresentar, ele, com aquele, efeito do, com aquela fonte padrão, do Orkut, ao invés desse, dessa cor negrita, aquele tom rosa, então, lembra, que, no nosso, profile, aqui, a gente tem, dentro do nosso, foto avatar, aqui, depois a gente tem, o nosso, foto name, que tem um h1, e dentro do nosso, global, que é o nosso, CSS padrão, a gente salvou, aqui, o Orkut, font color, então, eu posso adicionar, essa classe, dentro aqui, do nosso h1, então, se eu vier dentro, do nosso h1, posso dar um class, aqui nele, e adicionar, aqui, o nosso, Orkut, font color, e aí, ele já vai puxar, o padrão, do Orkut, que é o padrão, aquela mesma cor, fonte, que a gente, já adicionou, em outros lugares, agora, eu quero trabalhar, uma coisinha, diferente, aqui, dentro do nosso, da nossa caixinha, de foto tools, né, então, a gente tem a nossa caixinha, de foto tools, e eu queria adicionar, ícones, aqui dentro, um ícone, para a gente conseguir, ter uma mensagenzinha, e uma mensagem, de editar perfil, e você fala, Felipe, como eu adiciono, ícones, existem várias maneiras, mas eu vou, ensinar aqui, para vocês, uma que eu gosto muito, é uma solução, muito adotada, também, muito comum, em vários projetos, principalmente, para quem está, trabalhando com bootstrap, ou até mesmo, react, viu, outra ferramenta, do tipo, ou até mesmo, HTML puro, e o elemento, de fonte, que a gente, vai acabar, trazendo aqui, é o fonte, awesome, então, se você digitar, no Google, aqui, fonte, awesome, awesome, ele vai te direcionar, aqui, para esse primeiro site, e ele é muito, simples de utilizar, o que você vai fazer, você vai clicar, em start for free, lembrando, que o fonte awesome, ele tem uma versão free, e uma versão pro, na versão free, você tem uma série, de ícones, e na versão pro, você tem, bem mais opções, e personalização, você vai clicar, em start for free, e aí, ele fala, que o setup dele, é em três momentos, você vai, deixar o seu e-mail aqui, afinal, ele sempre te manda, isso aqui por e-mail, ele vai te mandar, um link único, ali, de importação, então, você manda um e-mail, que ele vai te mandar o kit, para você importar, no seu projeto, dentro da tag red, depois disso, você vai lá, escolher um ícone, que você vai adicionar, no seu projeto, e aí, você consegue, personalizar ele, aqui, em questão de, de cor, tamanho, rodal, ou ícone, então, ele tem, todo um ambiente, de personalização, e a gente vai, utilizar, esse carinha aqui, então, vamos lá, primeira coisa, ali então, clica, se entrou no, no fonte awesome, aqui, você vai, clicar ali, em start for free, coloca seu e-mail, aqui, então, colocou o e-mail, ele vai te mandar o kit, eu já mandei, esse aqui, então, eu vou pegar, o link, que ele me mandou, então, beleza, já abri o e-mail, aqui, que ele me mandou, aqui, vou dar um, dois, três, aqui, blá, 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 colocar uma senha, aqui, de acesso, vou dar aqui, um no thanks, porque eu não quero, preencher as outras informações, e ele já vai, me fornecer, esse link aqui, tá vendo, esse kit, você já pode adicionar, no seu projeto, então, eu vou dar um, copy kit, code, vou lá, no nosso, VS Code, maroto, então, vamos lá, vamos voltar lá, no nosso VS Code, então, vou jogar essa telinha, para o lado, e aí, o que que eu vou fazer, eu vou adicionar, esse cara, dentro da minha tag, head, igual ali, formular, então, beleza, tranquilo, então, chegou o link, de confirmação, no meu e-mail, dentro do meu e-mail, ali, eu cliquei no link, e ele me joga, para essa página aqui, maravilha, e aí, ele até fala, né, que todos os ícones, aqui, eles geralmente, padronizam, na tag, i, né, de, uma coisa, que a gente vai utilizar, em comum, beleza, importamos, isso aqui, no nosso código, como a gente utiliza, o ícone agora, Felipe, então, o que que a gente vai fazer, aqui dentro, dessa página aqui, por exemplo, eu posso, digitar, algum tipo de ícone, que eu quero pesquisar, e ele vai me jogar, para essa página aqui, que é esse íconezinho aqui, então, aqui dentro, eu tenho várias coisas, então, o que que eu quero, eu quero um botão de play, por exemplo, eu encontro aqui, eu quero alguma coisa, de message, por exemplo, aqui, e aí, eu tenho aqui, minhas mensagens, eu quero esse ícone aqui, porque eu gostei mais, desse ícone aqui, ou eu quero mais, esse ícone aqui, porque eu gostei, desse ícone, então, vamos pegar esse message, aqui, eu achei ele bem legal, e ele já tem a base, para a gente copiar ele aqui, então, a gente clica aqui, ele vai copiar o código, vamos voltar lá, no nosso VS Code, vamos, ir aqui agora, direto, do nosso HTML, na parte de, tools, aqui, então, dentro do tools message, vou até dar um enter, aqui, para a gente, quebrar, esse carinha aqui, se eu jogar, esse elemento aqui, ele vai, atualizar para mim aqui, vamos ver aqui, no nosso HTML, cadê o nosso ícone, poxa, não apareceu o nosso ícone, vamos ver o que, que eu fiz de errado aqui, então, vamos lá, eu joguei dentro do nosso, tools message, vou até jogar um oi aqui, certo, ele, não trouxe nada, eu vou deixar a mensagem, aqui, de scraps, depois a gente, arruma, uma tag, para ele, vou pegar o nosso ícone, vamos ver ali, o que, que eu fiz de errado, vamos pegar outro, vou pegar um outro, ícone aqui, deixa eu ver aqui, o que, que esse cara tem de errado, aparentemente nada, mas só para ter certeza, que eu não estou usando, um ícone que é pago, né, então, eu vou clicar, nesse outro aqui, vamos utilizar esse cara aqui, vou utilizar esse cara, dei um salvar, esse ícone funcionou, ou seja, eu não tenho disposição, no 100% da galeria, afinal, nem tudo aqui é gratuito, mas, deixa eu fazer um teste de novo aqui, com o nosso, ícone de mensagens, no plural aqui, então, vou colar o código, de novo aqui, é, esse cara aqui, não está funcionando, vamos utilizar, esse ícone aqui mesmo, então, quando eu faço isso, olha só que legal, ele já adicionou, o íconezinho aqui, de scraps, certo, de mensagens, então, vamos pegar um ícone aqui, de editar, então, vamos digitar lápis, em inglês, que é pen, e, vamos clicar aqui, em pen, vamos pegar, o nosso ícone de lápis, e vamos jogar aqui, dentro do editar, então, quando eu faço isso, eu tenho aqui, ícones agora, personalizáveis, mas, eu ainda quero, mexer um pouco mais, nesses ícones aqui, eu quero dar uma, uma cor neles, né, como é que eu faço, dentro do, do nosso amigo aqui, do, Fontes, Alson, eu tenho opções aqui, dentro ainda desse ícone, obviamente, que nem tudo, está disponível, na versão gratuita, mas, por exemplo, eu tenho esse, do Tone aqui, que ele tem dois tons, vamos ver como é que fica, na hora da gente utilizar, o nosso código aqui, então, quando eu faço isso, poxa, não está disponível, para mim, mas, você tem uma, série de opções aqui, que você consegue testar, mesmo no gratuito, e utilizar, eu vou acabar, utilizando o padrão, porque, é, a opção, que ele tem aqui, me fornece aqui, no gratuito, então, estou utilizando, o ícone do lapizinho, padrão aqui, outra coisa, que eu acho interessante, dentro do nosso, fonte, fonte awesome, aqui, é que ele tem, outras, outras coisas, também, que você consegue personalizar, você consegue criar, alguns detalhes, de implementação, dos ícones, em si, e aqui, eles lançam, versões, atualizadas, do fonte awesome, com uma certa, uma certa quantidade, uma gama, de ícones, muito grande, então, você consegue ter, muitos ícones, aqui mesmo, você tem uma documentação, detalhada, aqui dentro dele, então, por exemplo, aqui, para utilizar ele na web, ele está na versão, 6.1.1, a gente tem, várias, outras coisas aqui, e, dentre elas, aqui, a gente tem, listas de ícones, a gente tem contadores, você consegue utilizar, com, ferramentas, depois, ali, de SPA, mas, o que eu gostaria, de mostrar aqui, é dentro da documentação, as opções, que ele fornece, aqui para a gente, para trabalhar, com ícones, de diversas, maneiras, aqui, você consegue ter, ícones coloridos, vale a pena, fazer um teste, aí, para ver, o que você tem disponível, ou não, aí, na sua versão, não paga, mas, tem muita coisa interessante, e, uma coisa, que eu acho legal, é que ele permite, você, personalizar, e, ter algumas cores, diferentes, nos ícones, em si, e, é isso, que é uma coisa, que eu gostaria, de fazer um teste, aqui, para a gente tentar, personalizar, e dar mais, um elemento de vida, mais, aqui, para os nossos ícones, então, para personalizar, a cor dos ícones, eu tenho duas maneiras, aqui, eu posso simplesmente, vir aqui, e abrir uma tag de style, aqui dentro, e aí, na minha tag de style, eu posso simplesmente, vir aqui, colocar um color, por exemplo, colocar um color, aqui dentro, aqui, de blue, o que ele vai fazer, ele vai aplicar, esse estilo aqui, mas, eu não, não quero criar isso, porque, afinal, eu vou utilizar isso, em vários momentos, eu quero criar um tom, de, um tom diferente, aqui, desse tom escuro, eu poderia utilizar, por exemplo, adicionar, mais uma classe, aqui, que seria, nossa, Orkut, font color, e ele deixaria, nesse tom rosa, mas, eu não queria, que ele, misturasse, esse destaque, aqui, dos ícones, com o mesmo destaque, que tem no nome, no menu, quero reservar, esse tom rosa, para algumas coisas, mais específicas, mas, eu posso vir aqui, no nosso global, e aplicar aqui, um, criar uma nova classe, aqui, que é, Orkut, font color, default, certo, por quê? Porque, eu não quero, ter que ficar, customizando, colocar tag style, em todos os lugares, se tiver que mudar, eu mudo em um lugar só, e aqui, eu vou jogar aqui, um gray, tá, e aí, eu vou clicar aqui nele, para aparecer o nosso amigo, de RGB aqui, e vou procurar um tom, aqui, acinzentado, aqui, que nos agrade, então, vou deixar nesse tom, 137, 137, e aí, eu vou aplicar isso aqui, lá na classe, do nosso ícone aqui, então, se eu aplicar esse cara aqui, opa, já tem aqui a classe, só vou aplicar ele aqui, vamos ver, ele já deu, um outro tom, mas ainda não é o, não é o elemento que eu quero, eu quero um tom mais perto, aqui, mais escuro, então, ele tem uma leve diferenciação, de um tom que é totalmente preto, mas o que eu quero mostrar, para você com isso, é justamente, essa possibilidade, de você conseguir, e de criar, e desenhar, as cores padrão, do seu layout, sempre, no global, e para te mostrar, como você poderia, pintar os seus ícones, de outras cores, então, maravilha, a gente tem ele aqui, a única coisa que eu vou fazer, é adicionar uma âncora, eu não quero deixar, os nossos ícones, nossos textos, flutuando aqui, então, vamos adicionar aqui, editar perfil, perfil, certo, e eu vou fazer a mesma coisa, aqui no scraps, aqui, eu vou, aplicar aqui, a nossa fonte, default, eu poderia até, renomear essa classe, para não ficar, gigante, desse jeito aqui, então, eu vou colocar, fonte, default, só para a gente não, não ter um nome gigante, e aí, eu vou aplicar, os nossos dois elementos, aqui, de texto, aqui, tanto nesse ícone, que ele já tem, essa classe, quanto no ícone, superior aqui, que é o ícone, que a gente tem aqui, das mensagens, então, essa é uma maneira, de você, personalizar, a cor, dos seus ícones, então, se eu fosse criar, um gerenciador de temas, o que eu poderia fazer, eu poderia mudar, em um lugar só, e assim, refletir, para tudo, então, isso aqui, é a vantagem, de você ter um arquivo global, vamos voltar, para aquela tonalidade, mais escura ali, vou jogar, esse cara aqui, que é o scraps, que está jogado aqui, vou fazer a mesma coisa, eu vou criar, dentro desse cara aqui, vamos jogar, um, um, hashtag, para não levar em lugar nenhum, scraps, certo, então, a gente tem, esses elementos desenhados, na tela, e eu quero tirar, essa aparência, de ícone dele, ele tem, de ícone não, essa aparência, que ele tem aqui, de, de ter esse texto, aqui, sublinhado, com esse tom, de, de link, aqui, que que eu vou fazer, para tirar esse cara daqui, eu vou pegar, esse elemento, que está, desenhado, aqui dentro, e eu vou criar, uma classe aqui, dentro do, do global, né, eu posso fazer isso, como eu posso, vir aqui, por exemplo, utilizar o nosso default, por exemplo, vamos adicionar, aqui, uma classe, então, eu poderia vir aqui, e adicionar uma classe, mais, mas ele ainda, fica com esse, com esse, tracinho, aqui embaixo, e que a gente vai fazer, eu vou criar aqui, dentro do nosso, global, afinal, eu posso utilizar isso, em outras páginas, né, que é, orkut, link, e aí, dentro do nosso, orkut, link, o que que eu vou ter, eu posso ter, uma cor definida, que não é o meu caso, afinal, eu já tenho uma classe, especialista nisso, eu vou criar aqui, um test decoration, non, certo, então, toda vez que eu aplicar, agora, essa classe, orkut, link, aqui, dentro das nossas classes, aqui, o que que ele vai fazer, ele vai tirar, aquela, aquela carinha, que fica ali, com aquela, litão de ícone, aqui, vou adicionar, aqui, no nosso, editar, perfil, a mesma coisa, class, o nosso, orkut, link, e eu também gostaria, que, ele ficasse, num tom, é, diferente, né, gostaria que ele ficasse, num tom, de, de negrito, então, eu poderia vir aqui, e colocar aqui, o nosso fonte, rate, e aí, colocar aqui, por exemplo, bold, para ele ficar, num tom, mais diferenciado, ou até mesmo, vamos deixar ele aqui, em 500, é um tom aqui, que não chega a ser, tão, tão forte, vamos testar o 400, 400 ficou legal, mas ele não dá uma visão, vamos deixar ele, em 500, então, maravilha, então, a gente já tem, uma, uma mensagenzinha, aqui, com, 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 com ícones, vamos só, dar um espaçamento, de leve, aqui, nesses ícones, que estão do lado, do texto, o que eu vou fazer, para pegar, só os ícones, que estão aqui, então, eu tenho dentro, do photo tools, eu sempre vou ter, uma div, e dentro dessa div, aqui, eu vou ter um i, por exemplo, então, o que eu vou fazer, eu vou pegar, nossa classe de photo tools, para aplicar, esse efeito, em todo mundo, que está dentro dele, então, vou pegar o photo tools, dentro do photo tools, sempre vai ter uma div, e dentro dela, vai ter um ícone, então, é isso que eu vou fazer, dentro do photo tools, tudo que for div, tudo que for ícone, eu quero que aplique, um margin, write, de 20 pixels, por exemplo, então, aqui, a gente já começou, a separar, não deixar os ícones, tão grudados, aqui, se eu testar, esse valor aqui, com 15 pixels, um pouco até mais agradável, aqui, eu vou deixar, ele com 15 pixels, então, com isso, eu consigo criar, esse distanciamento, dos ícones, para o nosso texto, então, maravilha, está ficando legal, aqui, acho que a gente, pode até adicionar, mais algumas opções, aqui, dentro do nosso menu, então, o que eu fiz aqui, eu só adicionei, mais duas divs, aqui, só para a gente poupar tempo, afinal, é um processo repetitivo, eu adicionei, o photo tools gallery, e o photo tools depositions, que são depoimentos, então, eu só adicionei, um ícone aqui, do nosso, nosso amigo, aqui, para álbuns, para nossos álbuns, de fotos, e um ícone, aqui, de solzinho, para a nossa área, de depoimentos, então, a gente já tem, aqui, uma versão, minimalista, aqui, da nossa parte, de perfil, então, isso aqui, já cria, aqui, a nossa primeira região, então, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui, no profile, eu vou desabilitar, isso aqui, por enquanto, essa parte, aqui, do, deixar esses detalhes, e, você pode comentar, essa parte, também, e, caso, você queira testar, ainda, se ainda esteja em fase, de testar o seu layout, isso aqui, é uma dica, que eu sempre deixo, para quem está começando, para conseguir visualizar, onde está as caixas, então, você pode deixar, essa parte, do seu código, aqui, comentado, lembrando, que aqui, no CSS, você pode comentar, aqui, colocando, barra, e um asterisco, e depois, voltando aqui, colocando barra, outro asterisco, aqui, então, por hora, eu vou deixar isso desabilitado, para a gente ver, a carinha, da nossa parte, aqui, de elementos, outra coisa, também, que eu gostaria, de posicionar, aqui, é só deixar um espaço, né, maior, aqui, ou criar uma divisão, mais visual, dentro do, entre o nome, e os ícones, de ação, então, duas coisas, que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o nosso, foto name, aqui, e aí, eu vou trabalhar, com o H1, que tem dentro dele, certo, a primeira coisa, que eu vou fazer, é dar um font size, vou colocar um tamanho, de 30 pixels, para dar uma relevância, maior, para o nome do usuário, e eu vou colocar, uma margem, abaixo dele, aqui, se eu jogar um valor alto, aqui, por exemplo, de 20 pixels, você vê que ele cria, um espaçamento, aqui dentro, eu não preciso de um valor, tão alto, assim, de espaçamento, mais um contexto visual, para não ficar, tão grudado, então, se você tem menos, que 8 pixels, aqui, vamos deixar, 5 pixels, só para ter, essa separação, e com isso, aqui, a gente tem uma visão, aqui, da nossa telinha, principal, aqui, do nome, do nosso usuário, só que a gente, está vendo, outra coisa, aqui, que ela está, quando estica, ela vai para o, para o tamanho total, e ela é uma tela, que a gente quer manter, em uma largura mínima, a gente não quer, esse conteúdo, se alongue, muito mais, do que ele está, aqui no momento, se eu apertar, com o meu botão direito, e inspecionar, dentro da nossa tela, e clicar, no nosso ícone, e selecionar, a nossa caixinha, aqui, a gente vai ver, que no nosso foto, aqui, a gente não tem, um tamanho, específico, definido para ele, a gente só falou, para ele pegar, 100% do que ele puder, né, mas a gente precisa, definir um limite, de até onde ele pode ir, e mudar, a disposição, dos elementos, quando ele, estica a tela, que é exatamente, o que a gente vai fazer, maravilha, como é que a gente, vai transpor, isso aqui, para o nosso modelo, responsivo, seguinte, se você já está maroto, na aula, nas dicas anteriores, aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar, trabalhar com as nossas macro, sessões aqui, foto, description, encounter, e, aqui, dentro da nossa, sessão de foto, o que a gente vai fazer, a gente vai delimitar, uma largura, máxima, certo, e eu vou deixar aqui, com 400 pixeletas, aqui, então, ele vai ter, um tamanho, reduzido, que ele vai ficar aqui, no nosso canto, esquerdo, e quando eu, esticar, esse carinha aqui, ele tem que manter, esse tamanho, eu não quero que ele, ele eleve, mais o tamanho dele, além desse tamanho, dele tradicional, poderia colocar, um valor, até menor, aqui, se a gente, fosse testar, de fato, como ele vai se comportar, na tela, então, esse elemento, ele sempre, vai ficar aqui, do nosso lado, da tela, e, o que eu vou fazer, eu vou pegar, a área de, description, que está aqui, do lado, aqui, eu quero jogar, tanto ela, quanto aqueles blocos, que a gente reservou, para colocar ali, nos counters, quero deixar eles dois, ali, para o lado, quando a gente esticar, o que a gente faz, a gente abre, aqui, o nosso profile, responsível, onde vai ficar, a parte responsível, do nosso CSS, eu vou começar, digitando, mid screen, vou dar um end, e aí, eu vou colocar, minha, regra de responsividade, qual que é a minha regra, eu quero, que a minha largura mínima, widget, opa, tem uma maldição, na programação, se você, errar a palavra widget, você sempre vai inverter, o TIH, é sempre assim, e aí, eu vou colocar, 650 pixels, aqui, que vai ser, a minha delimitação, e aí, eu vou começar, a trabalhar, com as classes, as mesmas classes, que eu já estava, trabalhando antes, só que dessa vez, dentro dessa regra, então, o que eu vou fazer, né, eu vou pegar, o meu container, aqui, assim como ele sugeriu, e vou dar, um display flex, row, e vou deixar, um espaço entre eles, vamos salvar isso aqui, vamos esticar, e olha só, os nossos elementos, já começam a, a andar, aqui para o lado, né, mas eu não quero, que essa caixa do meio, ocupe 100% do espaço, então, o que eu vou fazer com ela, vou delimitar, o tamanho da minha caixa, de description também, então, vamos lá, vamos na parte de description, ele vai ter um max, widget, de 500, pixeletas, aqui, e, olha só, ele ficou, aqui, já, com o tamanho delimitado, né, ele está colocando esse espaço, por quê? por conta da nossa propriedade, que a gente colocou aqui, no nosso CSS, que é o, Justify Content Space Between, eu vou tirar ele por enquanto, só para a gente conseguir, trabalhar melhor, aqui, as nossas regiões, e olha só, o que você vê aqui, você vê que quando eu aumento a tela, já joga esse carinha aqui para o lado, vamos melhorar também aqui, o tamanho dele, e o tamanho aqui, das duas caixinhas de counter, que a gente, não determinou, então, o que eu vou fazer, eu vou pegar, o nosso profile normal, e eu vou dar um tamanho aqui, para a nossa área de counter, né, que é o, os nossos dois amigos aqui, então, eu vou colocar uma largura, afinal, ele não tem nenhuma definida, até o momento, vamos colocar 200 pixels aqui, vamos ver como é que ele se comporta, e olha só, as duas ficaram já, com um tamanho, com um tamanho legal, pré-definido aqui, mas, elas ainda estão, meio estranhas, né, vamos melhorar, o comportamento delas aqui, definindo uma altura menor, vamos colocar aqui, 400 pixeletas aqui, e não, não se fala pixeletas, né, eu que, gosto de chamar assim, mas, com 400 pixeletas aqui, a gente já começa, a igualar, com esse carinha do lado, então, o que eu quero fazer, eu quero deixar ele, igual a esse cara aqui, do lado aqui, então, o que eu vou fazer, se a altura do meu, description aqui, é de 800 pixels, eu vou colocar uns, 350, aqui do lado, para a gente começar, a melhorar, então, ele vai ficar aqui, como essa região, maior, né, então, essa área de description, é a nossa maior região, e, para deixar a visualização, desses elementos aqui, melhores, eu vou mudar, aqui, o nosso widget, e o nosso height, porém, eu posso fazer isso, de outra maneira, aqui dentro também, do nosso CSS, posso vir, apertar com o meu botão direito, inspecionar, dentro do nosso, menu de inspecionar, eu vou deixar aqui, no respondendo, aqui no responsivo, vou clicar aqui, nessa parte aqui, do seleciona um elemento, na página, eu vou selecionar, esse carinha maroto aqui, que é o nosso, nosso div, counter friend, certo, quando eu seleciono, o nosso div, counter friend aqui, olha que maneiro, aqui do lado, ele já traz para mim, as duas propriedades, de altura e largura, e se eu clicar, na minha largura aqui, que está 200 pixeletas aqui, e eu apertar o sinal, a setinha para cima, olha o que ele faz, você consegue testar, de maneira rápida, e visual, o seu layout, e olha só, eu posso apertar para baixo, para ele diminuir, e apertar para cima, para ele aumentar, então isso aqui, ajuda você a trabalhar, de maneira prática, aqui o seu, o seu layout, se você já viu outros vídeos, no meu CSS, provavelmente você deve ter visto, essa dica, caso não, fique aí, para relembrar, essa super etiqueta, que é maravilhosa, então, seguinte, eu vi aqui, que 340, um tamanho legal, vamos deixar ele, em 340, lá no nosso código, também, então vou fechar ele aqui, vamos fechar aqui, DevTools, e vamos deixar, e a largura dele, aqui em 340, uma vez salvo, esse nosso elemento, então, ele vai ficar, com essa carinha aqui, só que a gente, quer desgrudar, né, esses elementos, se você utilizar, a sua propriedade, de, justify content, space between, o que vai acontecer, vamos voltar, aqui no nosso amiguinho, ele vai dar, esse espaçamento, aqui natural, entre os elementos, e aí, a gente pode terminar, de preencher a nossa área, principal aqui, até com, aumentando aqui, o tamanho máximo, do nosso elemento, e como eu sei, qual o melhor tamanho máximo, aqui eu posso, testar, esse elemento aqui, com a mesma regra, aqui também, então, cliquei aqui, no inspecionar, joguei nesse carinha, aqui maroto, o que eu vou fazer, eu vou testar, o max width dele, então, poderia deixar aqui, por exemplo, 520, aqui é um tamanho, legal, para a gente deixar, de largura para ele, mas, o que eu vou fazer aqui, eu vou voltar, no nosso código, vamos voltar lá, no nosso código, olha só, Felipe, como é que você faz, para colocar o fundo, no vascode, mas o vascode, na verdade, é transparente, o fundo é o wallpaper, e vamos lá, vamos, voltar para o nosso amigo, aqui, vou deixar 520, aqui no, no max width, vou salvar, e olha só, a gente já, tem aqui, uma definição, bem melhor, dos nossos elementos, aqui distribuídos, na tela, onde a gente, pode trabalhar, melhor, essas áreas aqui, na hora que a gente, vai encaixando os elementos, a gente pode testar, se cabe tudo, que a gente precise, aqui, ou vamos criar, aquele menu lindão, aqui também, então, vamos fazer o seguinte, dentro do nosso header, onde tem o nave, o que a gente vai fazer, vamos criar, outras duas divs, aqui dentro, dessa vez, eu vou dar um ID, afinal, ele vai ser único, e um, eu vou aqui, chamar de title, maravilha, e o outro, vamos chamar, aqui onde vai ficar, aquele botãozinho, de menu, sabe aquele botãozinho, que fica os três risquinhos, geralmente, a gente chama ele, de menu hambúrguer, provavelmente, você já deve ter, visto ele, mas não sabia, que ele é o nome, ele é uma convenção visual, então, menu hambúrguer, e CSS, obviamente, então, esses três risquinhos, aqui, ele é uma convenção visual, então, qualquer pessoa, que bate o olho, em algum site, sabe que isso aqui, é um menu, um, clicável, uma convenção visual, que os usuários, já se acostumaram, se você bater o olho, nisso aqui, você vai falar, putz, é um menu, não tem erro, então, vamos lá, vamos criar essa área, para deixar esse cara, aqui, e vamos criar, um outro div, maroto, aqui, onde eu vou dar o ID, para ele, então, toda vez que eu coloco o div, hashtag, o meu emet, já transforma em ID, e eu vou chamar, esse cara aqui, de menu, não, eu vou chamar ele de menu, não, porque eu já tenho uma classe, chamada menu, vamos chamar ele de hambúrguer, só para ficar aqui, estiloso, então, dentro da minha div, maroto aqui, eu vou criar aqui, diferente da sugestão, que ele está dando, eu vou colocar aqui, Orkut, dentro de um H1, Orkut, maravilha, a gente tem um texto, chamado Orkut, ali dentro, e dentro do hambúrguer, aqui, o que eu vou fazer, eu vou colar aqui, uma label, do meu HTML, tá, e dentro da minha label, eu vou colocar aqui, esse código maroto, o que é esse código aqui, né, isso aqui é um carácter, especial, então, quando eu coloco aqui, e comercial, hashtag, 9, 7, 7, 6, e aqui, ponto e virgo, ele me traz esse carácter aqui, que é o nosso hambúrguer menu, Felipe, de onde você tirou esse código maroto aqui, né, esse código aqui, ele só poderia fazer duas coisas, ou ele ia colocar o hambúrguer menu, ou liberar o Akuma, né, então, isso aqui, é um carácter, especial, no HTML, obviamente, eu consultei, eu não sei ele de cabeça, assim como você tem, vários outros caracteres, especiais aqui, eu gosto desse site aqui, o CodeTable, ele mostra vários, né, então, você consegue, utilizar vários elementos, aí, na sua tela, no HTML, e, não se preocupe, com isso, porque essa é uma das soluções, mas você vai encontrar várias outras, então, da mesma maneira que eu poderia colocar isso, eu poderia colocar os três isquinhos direto, tenho N maneiras de fazer isso aqui, então, por exemplo, eu posso copiar direto, esse elemento aqui, como eu poderia utilizar, até mesmo os próprios ícones aqui, que vieram, do nosso pacote, do font-Alson, só que dessa vez aqui, eu estou querendo ir para alguma coisa mais purista, eu poderia colocar esse elemento também direto, aqui, sem o ponto e vírgula, os três isquinhos, tem N maneiras de se fazer isso aqui, eu gosto de deixar sempre o código dele, então, você vai encontrar vários códigos na internet, aí, para fazer esse menuzinho hambúrguer, tá, então, aqui, mesmo aqui, a gente acabou de pesquisar, a gente viu um outro código aqui, e chega, né, você coloca no mesmo resultado aqui, dentro desse elemento, e tem N maneiras de se fazer isso aqui, como eu falei anteriormente, mas o mais importante é, que você tenha uma maneira de desenhar, esse elemento na tela, maravilhoso, então, eu deixei o meu código aqui, o Nicode, que, dessa maneira, eu sei que ele vai ser altamente compatível, eu não vou ter nenhum problema, de desenhar isso em nenhum lugar, então, essa é a maneira mais purista, mais puritana, de se fazer esse elemento aqui, então, maravilha, vamos para a estilização disso aqui, então, vamos lá, então, dentro do nosso header, a gente tem uma nave, então, vamos lá, então, no CSS, e como ele é um elemento único, né, e não tem outro header, com nave aqui dentro, eu posso até mesmo fazer isso aqui, né, então, eu posso vir aqui no header, que tem uma nave dentro, e aí, aplicar alguma coisa, então, por exemplo, eu quero que esses elementos, sejam, né, um color, white, por exemplo, aqui, então, ele fica com esse tom, eu sempre prefiro deixar aqui, né, na maioria das vezes, o meu hashtag, né, então, deixo esse padrão de cor aqui, hexadecimal, para a gente deixar esse carinha aqui, então, a gente já deixou o nosso elemento dessa maneira, o que eu quero fazer também, eu quero distribuir esse elemento aqui, não quero que ele fique um embaixo do outro, propriamente dito, então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o nosso elemento, que está aqui dentro, e vou colocar aqui, um display flex, o nosso grande amigo display flex, e vou colocar um justify content, e vou dar um space between, então, vamos fazer isso aqui, ele jogou cada um para um lado, olha só, então, está cada um de um lado, só que, eu quero alinhar ele também, align items, quero alinhar eles no centro, não quero deixar eles tão para baixo, né, gostaria de alinhar eles até, poderia até colocar aqui um flex, vamos testar um flex end aqui, ele joga um pouco mais para baixo, então, vou deixar ele aqui, porém, tem uma coisa super importante aqui, que é trabalhar com as caixas filhos do nave, certo, então, dentro do meu nave aqui, eu tenho o meu title, e eu tenho o meu hambúrguer, certo, então, é com esses elementos que eu quero tratar, mas, por enquanto, eu joguei uma fonte específica para os dois, e, o que eu vou fazer, eu vou trabalhar com os elementos específicos aqui, então, dentro desse carinha, eu tenho um title, que tem um h1, então, o que eu posso fazer aqui, eu posso pegar o nosso elemento aqui, vamos mexer primeiro, aqui no tamanho, então, dentro desse cara aqui, eu tenho, vamos lá, tenho o meu title, certo, e eu tenho o meu h1 aqui dentro, então, eu poderia vir aqui, por exemplo, colocar um font size, vou colocar, vou tirar o meu margin bottom aqui, eu poderia mexer no font size, default dele, falei, por que que se eu houver esse code, sempre para sugestões, eu estou usando, o github, o pilot, vou desativar ele aqui, por enquanto, aqui, só para a gente conseguir, trabalhar assim, ele ficar dando sugestões, eu posso colocar, um tamanho de fonte aqui, maior, então, vamos colocar aqui, 50 pixels, por exemplo, putz, maravilha, ficou gigante aqui, vamos colocar 40, 40 megradou, um pouco mais, e vamos trabalhar nesse segundo elemento aqui, que é o nosso elemento, da nossa caixinha, do hambúrguer menu, que depois a gente vai ver como a gente, trabalha com ela, passando o mouse, descendo os nossos menuzinhos, e aí, o que que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui, o hambúrguer, que é essa parte, que é onde tem, esse elemento aqui, ou seja, dentro da minha nave, onde eu tenho o id, hambúrguer, e tenho uma label ali dentro, então, o que que eu vou fazer, eu vou pegar esse mesmo carinha aqui, só que ao invés de eu, trabalhar com o title, eu vou trabalhar com esse outro id, que é o hambúrguer, certo, e aí, a gente tem uma label aqui dentro, vamos colocar um font size aqui, para essa label aqui, vamos colocar, 30 pixels, 30 pixels aqui, ele vai ficar, uma carinha melhor, de menu, e aí, o que que eu vou fazer, eles ficaram, eles ficaram muito grudados, aqui nas pontas, e eu não gostaria, que eles ficassem tão grudados, assim, na ponta, o que que eu vou fazer, eu vou pegar, a nossa caixa principal, que é justamente, o nosso, nave, aqui dentro, que está englobando, esses elementos, e vou fechar um pouco mais ele, eu não gostaria, que ele ficasse, tão aberto, então, o que que eu vou fazer, eu vou colocar um border aqui, só para a gente ver, um px, solid, blue, então, quando eu faço isso, eu desenho, a nossa caixinha, e aí, vou colocar aqui, um widget, de 80%, por exemplo, ele já dá aquela, diminuída na caixinha, ele não ocupa mais tudo, então, quando eu coloco 90%, ele faz isso, e eu posso colocar, o nosso margem alto aqui, para dar uma leve, centralizada, no nosso elemento aqui, e olha só, agora, ele não está mais, tão grudado assim, então, ele já, deu uma outra carinha, aqui para o nosso elemento, obviamente, que ele, está sempre, com hambúrguer menu, não estou redesenhando ele, por enquanto, na nossa responsividade, aqui, mas, a gente já tem a carinha, aqui, do nosso menu, então, só para ele ficar, com aspecto melhor, aqui, eu vou deixar, os itens alinhados, ao centro, que eles caram, com isso aqui, e vamos testar, um tamanho maior, ali, para logo do Orkut, e, olha só, nosso elemento, aqui, para a gente deixar, 50 pixels, aqui, para ele tomar, a tela, toda, então, a gente já, tem aqui, o nosso menu, do nosso Orkut, aqui, dando aquela carinha, né, de menu, mesmo, então, quando eu estou aqui, no nosso modo de layout, aqui, a gente consegue visualizar, esse elemento, dessa maneira, e ficou, bem massa, já, ele gerou toda uma cara, de aspecto, do layout, do nosso amigo Orkut, lembrando, que a gente está fazendo, um redesign, aqui, ufa, a gente conseguiu fazer, bastante coisa, mas, a gente ainda tem, algumas coisinhas, para terminar, mas, olha só, não esquenta não, porque vai sair, a terceira parte, onde a gente vai, utilizar, esse redesign do Orkut, para aprender, mais técnicas de CSS, eu particularmente, adoro, esse método de aprendizagem, onde a gente, além de aprender, algumas técnicas, a gente sai, com alguma coisa pronta, né, e se você está, construindo o seu projeto, do Orkut, compartilha, nas redes sociais, compartilha, no LinkedIn, marca de I.O., me marca lá, também, porque eu vou ficar, maluco, de ver os projetos, aparecendo de ponto a ponto, e mais incentivado, para trazer logo, a parte 3, aqui, e, a gente se vê, no próximo vídeo, mas não deixa, de conferir, a parte anterior, e os outros vídeos, CSS, da playlist, do Get a Star, caso você ainda, não tenha conferido, e, a gente se vê, na próxima. Chorando se foi, quem um dia, só me fez chorar, chorando se foi, quem um dia, só me fez chorar.